MÚSICA MÚSICA Vamos ver agora como é que vamos enquadrar um edifício feito em desenho vetorial com uma imagem raster. O que eu vou fazer vai ser inserir uma imagem raster que já fui buscar na internet, faço ok, insiro-a no desenho e agora tenho que colocar esta imagem exatamente na mesma escala que está no desenho vetorial. Portanto o que eu tenho é de calibrar esta imagem por aquele desenho. Como? Vou usar um comando chamado ALIGN, que é um comando que está disponível tanto no ZWK Standard como no ZWK Professional. Portanto escreve-se ALIGN, por aqui para se ver melhor. Seleciono a imagem raster pelo contorno, confirmo e agora ele pede-me o first source point, o primeiro ponto-chave que eu vou selecionar esta esquina do edifício. Que me vai ficar certa por este ponto aqui. E agora pede-me o second source point, portanto o segundo ponto de referência que eu vou alinhar por este ponto aqui. De seguida ele pede-me um terceiro source point, portanto eu não tenho um terceiro source point porque não estou a trabalhar em 3D. Faço ENTER para continuar. E agora ele faz uma pergunta se eu quero fazer o scale dos objetos em função dos pontos de alinhamento. Portanto, é claro que sim, portanto eu quero alterar o tamanho desta imagem, portanto colocando uma das esquinas do edifício aqui, a outra aqui, portanto e automaticamente colocar a imagem à escala. Eu vou dizer que sim. Cá está ela. Como podem ver a imagem ficou a tapar o desenho vetorial. Portanto eu agora só tenho que selecionar o contorno, carregar no botão direito do rato e fazer Draw Order Send Back. E cá está, então, o meu desenho vetorial sobre a imagem raster. Tenho ainda um problema, é que se repararem por baixo do desenho vetorial ainda existe muita confusão originária da planta raster. Portanto o que eu pertenço agora é fazer uma espécie de uma máscara, sendo que debaixo desta máscara a imagem que está aqui não vai ser visualizada. Para isso eu vou usar um comando chamado wipeout, podem ver aqui, seleciono agora, portanto vou definir um contorno dentro do qual não pretendo ver, portanto, a imagem raster. Vai bloquear a visualização da imagem raster dentro daquele espaço. Portanto eu defino este contorno. Faço Enter. E ele, inclusivamente, deixa de conseguir visualizar o próprio edifício, que eu vou ter agora que carregar no botão direito, fazer Draw Order e Bring to Front. Como podem ver, o espaço por baixo do edifício está completamente parado, portanto, está completamente invisível, peço desculpa. Se deslocar a imagem, a imagem continua lá, simplesmente dentro deste espaço não é visualizada porque eu adicionei aquela máscara. Portanto, isto dá-me um efeito deste tipo quando vou tentar imprimir este desenho num layout. E aí E aí For some reason I can't explain Once you've done it was never...